Eu vou de BMX, só digo isso. Hã? De manhã? Eu vou com o carro da Disney. Bom, hard. Hard exige um carro. Eu peguei o carro da segurança, eu peguei o carro da família. Eu vou de Nero. Cavaco, você tá muito usado. Eu gosto do Nero demais, cara. É o Dinato. Dinato e o Adder é uma relação de... Não, você não tá vendo um monte de meme dos caras do gás, não? É, eu vi os caras do gás, pô. Não, eu vi os caras do gás, pô. Vem te falar assim, é o carro do gás. Olha o gás. Eles tão vendendo o gás. Olha o gás. Esse é o melhor país que eles. Ah, Didi. Cadê uma rodadinha? Eita, porra. Para, gente. Sai! Botaram no meu c... Agora. Puta aqui na merda. Eu tenho vontade de não ter os olhos, Kai. Eu vi isso, tá? Não, Kai. Eu vi isso. Eu vi isso. Eu vi isso. Eu vi isso. Você abriu e fechou. Kai, amaldiçoou todos eles, Kai. Vai. Vai. Eita, rodei. Uh, filha da puta. Passei, passei. Passei, porra. Chegaram. Ô, Didi, você tá de sacanagem de novo? Você quer me fuder de novo, Didi? Não, foi sem querer a primeira. Foi sem querer. Olha lá, olha lá a piroca que vai entrar. Olha lá. Ah, é o símbolo do Charlie Brown lá, ó. No All Ride. É o símbolo do Satan. É o símbolo do Satan. Puta merda! É o do Charlie Brown, cara. O Charlie Brown é o bicho, o cara lá dos nudes, porra. Então, olha lá, olha aqui debaixo. A camiseta dele tinha um bagulho igual essa do All Ride aí, ó. Puta, não pode encostar nos pneuzinhos ali, velho. É uma piroca, é uma piracuda. E o Didi tá indo como? No mudinho? Ah, fez ali, acabou. Nossa, já fica aqui há meia hora. Ai, Caio. Ai, caraca, todo mundo fodido aqui. Ai, nossa, não acredito, eu fiz tudo. Merda! Olha, eu acho que dá pra roubar. Ah, é? Dá pra roubar? Roubar, roubar comigo mesmo. A zero do caralho. Não, Caio, você me invaldeu. O meu equipamento quebrou tudo, mano. Porra. Eu acho que dá pra roubar. Não, não, o fantasma não tem graça. Não, não, o fantasma não tem graça. É só, é só dentro do papo. Cadê, cadê? E roubar embaçado, roubar embaçado. Eu acho que roubar. Eu acho. Ah, eu posso fazer, eu acho. Ah, merda. Eu posso fazer só pra você aí, que é vir pra caralho, né? Mas você, ó, você vai bem devagarinho. Quase que eu roubei já. Eu vou roubar, eu vou roubar. Bota tudo pra cima. Gostei, eu vou de roubar. Pode ir bem devagar, não precisa ir rápido. Tô vendo. Sai, sai, velho. Sai, Zé, não quero roubar. Sai, Zé. Ah, me deixando a preta. Quase que eu roubo inteligente. Vai, 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 vai. Ah! Merda, eu escapei lá no NU lá em cima já. Vai, vai tu que eu vou. Complicado, hein. Olha só que vagabundo. Subi na milhão ali, ó. Vagabundo, cara de pau. Pera aí, Dinato. 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 Não, 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 não. Vou pegar uma velô. Consegui, ó. Vou pegar uma velô. Ah, cara! Ah, tem. Ah, puta que o pariu de novo, cara. Eu escapei no final do... Do Charlie Brown, cara. Eu tava querendo fazer a mesma coisa. Calma, vagabundo, cara de pau. Calma. Vagabundo, cara de pau. E, rapaz, onde eu fiquei aqui? É agora, hein. É agora, hein. É agora. O bagulho parece que tá tão grande, mas tá andando, andando. O negócio não chega. É, não chega nunca. Sai, cavabundo, sai, cavabundo. Show nos quem levou no barco. Vou, vou, vou. Olha, cara, dá pra fazer. Pega a distância que tá pra chegar. Eu errei o bagulho. Cara, se tu pegar o checkpoint assim, pode botar o chapéu de pirata aí, filho. E sair correndo pela roupa em lado. Porra, ô. Vai, Dava. Vai então, vai lá. Subi um pouquinho. Pariu, gente. Puta, subi muito. Merda. Merda, merda. Caralho. Olha aqui, cara, pra dar referência. Mas não tô da calma, não tô. Tô te olhando, tô te olhando. Tá calma aí, ó. Tô te assistindo. É, não. Vai mais devagar. Vai mais devagar. Vai mais devagar. Vai mais devagar. É, vai devagar e acelera só lá no final. É, quando tá chegando no final, tu acelera com tudo. Puta, o Zero tá tentando roubar, velho. Mas é um bandido. Mas é um bandido. Um vagabundo de merda. Ah! Ah! Tava bem no final. Ah! Oh, yeah, bicho! Oh, 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 oh! Malucinho, tô muito perto. Oh, yeah! Ah! Ah! Passei na moral. Ah! 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 Eita! Tomei no cu. Tomou, tomou. Tomou gostoso agora. Tem sete segundos que eu vou tentar roubar ainda. Último punch. Vai! Último punch. Vou ter que embrasar aqui e ver qual vai dar. Não deu. Não deu, não deu. Vai, vai aí. Vamos repetir, então, por favor? Vamos. Vamos fazer um repeteco. Dessa vez eu vou de bancher, só pra... Calico. Aí. Agora... Viu, Didi? Eu vou... Caralho, já começou, Cavaco? Já começou, já começou. O DJ tá aí? Eu tô, bicho. Que isso? Brincando. Eu vou de proto. Eu acho que eu vou de proto também. Eu vou de proto, eu vou de proto. Eu vou de proto. Eu vou de tempesta. Eu vou de proto. Eu vou de x80. X80 é... Quem vai de x80 é macho. É o bravo. É o foda que o cara tomou a incênda, que é de x80. Vem tem barro. Não, o Cavaco terminou. Eu terminei, ô. Babaca de merda. Eu vou de penes... Ah, tá. Eu vou de penes... Ah, tá. Ah, se foder, caiu. É o carro mais foda do jogo. Qual que é o mais foda? Esse. O Italy? Ah, o fantasma é bom. Vai. Tá bem, é bom. É bom. Pode de me foder. Cara, o x0 foi do que? Tempesta, x0? Caraca, eu não pude penetrar e pô, mané. Eu vou terminar. Tá fudidácio. Meu Deus, esse cara é muito ruim, Jesus. Mostrar que ele veio pra cá. Alguém, alguém de x80 ali não deu conta de fazer a curva, não. Não dá, mané. Eu esqueci que não é o... Porra, eu dei a 300 km por hora que ele vai ter uma curva ali. Dá mais daqueles níveis que tem um monte dessas curvas sinuosas aí. Eu meto o dedo no freio de mão, moleque, pra fazer curva pro x80. Aqui é o Tempesta mais conhecido como Le Tempesté. Le Tempesté? É. Caraca, cara. Um tiro com a tempestade. O dele aqui na frente tá como? Dominante. É cavaco. É primeiro e segundo. Eu quero saber... Que transa. Ai, 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 ai. Cheguei e não dava aqui. Ode, já pensou? Eu faço de primeira de x80 e fudeu. Porra. Vai, pode botar o pão aqui. E eu vou fazer de primeira de x80. Pode escrever. Vou fazer de primeira de coisa. Pode escrever. Merda. Puta que pariu. Puta que pariu. Carro de merda. Eu bati na plataforma de ferro, mano. Eu errei na plataforma de ferro. Ele derrapa. Só que ele não tá ligado, né? Porra. Você se ligou no esquema. O carro foi roscado aqui. Eu faço esses pneus, cara. Pode encostar nem um pouquinho neles, cara. Mas ele derrapa, não é o rei zíris, não. Que foda. Reis zíris. Reis zíris tá ligado. Vai, come. Alguém já vai dar, Didi. Sai, pica. Esse carro chitado. Carro chitado. Vizinho, eu tô no chitado. Ah, mano, eu ia terminar. Puta, eu não ia terminar também, velho? E errei. Ah, eu errei no último bagulho. Ah, cara. Eu consegui fazer, só que não teve força, cara. Eu fiquei falando. É o combo de choro. Eu gostei. Eu fiz, bicho. Tá chorando aí. Mas eu já tô te assistindo agora. Vai dar sorte. Vai dar sorte. Pra eu proceder. Proceder. Pô, cara, o que tu não mandou o papo? Tinha que fazer a paração, sacanagem, velho. Não, não, DJ. Eu não tava carregando. Eu não tinha carregado ainda. Gaguejou. Mas tem que ver isso. Eu não quero. Mano, o bagulho dá um... Ah, de novo, cara. Não é possível, mano. O maluco. O Dava tá aqui. O Dava tá aqui. Ah, eu tô aqui. O pariu. Ah, eu tô aqui um pouquinho. Eu tô aqui. Merda! Tô sentindo no meu coração. O coração das cartas. O coração das cartas. E aí, que jeito. Vai dar não, hein? Que não vai dar? Para! Caralho, agora o X8... Foi, Dava! Oh! Não, o DJ você deu um urro ali, mas... Porra, bicho! Puta que o pariu, cara! Tem hora que você dá um toquinho de nada, cara. O carro sobe que nem um filho da puta, mano. Não! Nossa, tava no final. Ai, nossa. Que bosta. Ah, mano. Vamos, X80. Eu acredito, X80. Olha que eu tava embalado ali. Olha que eu tava embalado ali. É que eu não vou... Ah, mas não é possível, cara. Puta merda! Ah, cara. Vai mais devagar, DJ. Que mais? Devagar. Dá um tabaco bem. Ah, mano. Eu errei o checkpoint. Eu fiz o bagulho, mano. Eu fiz também. Eu fiz também. Ah, pode tirar. Tem que passar por cima da parada. Não pode ir no meio dela. Não. Aí eu bati aqui que eu sou burro. Porra, caralho. Eu tô no campeto do bagulho aqui. Ah! Ô, DJ. No final, não precisa nem ir tão rápido na estrutura, não. Acelera só no final e toca pra cima. Vai penetreito, vai penetreito. De penetreito. Que isso, Dinata? Acusadia além de infinito. O Dinata botando o futebol na mesa e mostrando pra que veio. Eu percebi alguém roubante ali. O Kai. O Kai tem disso aqui. Ah, mano. Vai tomar no cu. Velho, eu dei só um toquinho pra cima. Mentira! Foi isso que eu fiz na primeira vez que eu fiz aqui. Na verdade, eu ganhei, né? Porque o Osiris não conta. Vai lá, rapaz. Eu fiz em um minuto, você fez em quatro, rapaz. Ah, cara. Olha isso. Olha o carro que eu tô... Tô fazendo de tempesta, mano. Tempesta é bom aqui nos Osiris, cara. Não acredito, não acredito, não acredito. Mais ouro, filho da porra. Ah, não, cara! Moça, velho! Oh! Oh! Ah, eu queria um DeLorean pra gente criar. Ele terminou. Oh, de novo esse DeLorean, cara. Ah, eu gosto, cara. Didi e você, Dinata. Tô fazendo essa coisa que você conquista rockstar o coração dele. Cara, eu quero até... Não dá, gente, não dá. Dá muita burrice. O cara tá dando no robato até agora. Espero. Não, bicho. Eu só botei esse carro aqui. Eu quase que eu faltei pra o Ryder ali. Ah, caralho! Ah, olha o... Não, olha lá. Tá até pra eu falar nova língua aí. Ah, cara, olha aí, velho! E eu bati de novo no bagulho vermelho! Não! Olha lá, cara. O que tá escrito? Minha mão tá suando aqui. É o evangelho, irmão! Agora vai, Dava. Ah, vai tomando. Dá uma rata! O X80 é um carro escrotinho mesmo, viu? Dá um cu. Aí junta com a falta de habilidade. Não é falta de habilidade. Não cabe mais, Dava. É que a sua habilidade excede esse... Não, bicho! Caralho, tá me dando muito mais de funk esse troço, cara. Dá, não dá? Eu tô falando. Pior é que eu não consigo diferenciar onde tá o certo, onde tá o errado. Não consegue, né? Eu vou ficar dando cima, abaixo, cima, abaixo, cima, abaixo. E ele tá ali. Ah! Acabei! Ah, de leve. Olha, porque realmente era um desafio, né? Não tinha ligado o NC, não, não viu? Porque o X80, ele é um carro. Que ele é um carro chato de fazer. O carro é um carro com a teoria do X80. É. Não pode dar só pra baixo, não. Ele dá só pra baixo. Agora fodeu a Bahia. Quando os dois terminarem, não vão mais, por favor. Ai! Come!